As Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, realizam em São Vicente, ateliê de consulta e validação da informação de base para a gestão das pescas, com foco na cavala preta e nos pequenos atuns. Iniciativa enquadrada no projeto Cadeias de Valor de Peixes Sustentáveis para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Em Cabo Verde, o projeto está a ser implementado nas ilhas de Santiago, São Vicente e São Nicolau, num pacote de aproximadamente 700 mil dólares. Este ateliê de consulta e validação da informação de base para a gestão das pescas, baseado na abordagem ecossistémica às pescas, com a presença de todas as partes interessadas do setor em Cabo Verde, pretende analisar e validar as informações recolhidas e assim melhorar as cadeias de valor da cavala preta e pequenos atuns. Nós sabemos que estamos num contexto de alterações climáticas que está a afetar os recursos pesqueiros a nível mundial e não só também em Cabo Verde, particularmente a cavala preta e outras espécies. E, portanto, nós hoje no ateliê estamos a validar as informações de base que foram recolhidas com todos os parceiros e todos os atores do setor. Com essa validação, o objetivo depois é trabalharmos o plano de gestão dessas duas pescarias, que vai, portanto, também ser submetido para aprovação e validação. Para o efeito, foi desenvolvida uma estratégia de valorização e um plano de execução de 10 anos, validado pelo governo, que tem cerca de 10 projetos priorizados pelo setor. E neste termos a parte da associação econômica, projetos relacionados com o desenvolvimento de tudo o que está a parte econômica dessas duas pescarias, como também a parte social, a questão da preservação do capital natural, dos ecossistemas, e também tem a questão da fiscalização e vários outros aspectos que foram identificados como prioritários. A responsável do programa da FAO em Cabo Verde lembrou que a organização se comprometeu em apoiar, em parte, a implementação da estratégia no setor das pescas no país. No caso do projeto em si, já estamos a apoiar a implementação, sendo essa uma das atividades a implementação, no valor total de cerca de 700 mil dólares, e também iremos continuar a apoiar o país a mobilizar os recursos para a sua implementação no horizonte que foi estabelecido. E vamos continuar a apoiar o país na mobilização de novos recursos através de parcerias que poderão ser estabelecidas com os parceiros e temos atividades previstas ao longo deste ano exatamente nesse sentido. O projeto Cadeias de Valor de Peixes Sustentáveis para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento é implementado pela FAO com financiamento do Ministério dos Oceanos e Pescas da República da Coreia. Em Cabo Verde, é implementado nas ilhas de Santiago, São Vicente e São Nicolau e tem como objetivo melhorar as cadeias de valor da Cavala Preta e dos Pequenos Atuns. E aí Obrigado.